Música 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 PASTE! PASTE! A CIDADE NO BRASIL 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 É velhão, é velhão, é velhão, é velhão É velhão, é velhão, é velhão É velhão, é velhão, é velhão Fãada com o irmão, toma animal Tomou na cara, tomou de rafão Conhecido o que é veneno É velhão, é velhão, é velhão, é velhão